Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. O ex-atacante e ídolo do Paissandu, Vandique Lima é cotado para integrar Departamento de Futebol do Paissandu em 2023. Segundo informações de uma fonte do GE Pará, o ex-jogador do clube estaria em conversa com o presidente Maurício Ettinger, candidato à reeleição. O executivo de futebol do Carajás, Vandique Lima, está sendo cotado para integrar o Departamento de Futebol do Paissandu em 2023. A informação foi repassada por uma fonte da reportagem do GE Pará. Segundo a apuração, o ídolo do clube tem conversado com o presidente Maurício Ettinger, candidato à reeleição. A ideia é que Vandique possa assumir o cargo de diretor de futebol em caso de vitória do atual mandatário bicolor. Vandique Lima marcou história no clube como jogador, sendo herói da conquista da Copa dos Campeões em 2002. O ex-atacante chegou à presidência do clube, nos anos de 2013 e 2014. Em 2017 assumiu o cargo de superintendente de futebol do Papão. Esse ano ele iniciou a carreira de executivo de futebol, exercendo a função no Águia de Marabá. No momento, Vandique está no Carajás, classificado para as quartas de final da Série B do Campeonato paraense. E após perder espaço como titular, o zagueiro Lucas Costa do Paissandu foi bem sincero. O defensor iniciou como titular da zaga ao lado do capitão Genilson. Um dos jogadores que permaneceram para a Copa Verde no Paissandu é o zagueiro Lucas Costa. Contratado com status de titular para a Série C, o defensor acabou perdendo espaço, especialmente após uma lesão no joelho e a chegada do também zagueiro Nailor, que assumiu a titularijade. Questionado durante a coletiva de imprensa de segunda-feira dia 17, na Curuzu, se acha que não teve muitas oportunidades no ano. Ele descartou este pensamento e foi bem sincero sobre o seu momento no clube. Enquanto parte dos jogadores enxergam a Copa Verde como uma chance de permanecer no Paissandu para o ano que vem, Lucas Costa falou em ir na contramão aqui. O atleta disse não se preocupar com 2023 e, no momento, guarda os pensamentos apenas para a conquista do regional. Não faltou sequência. Na verdade, tive uma sequência boa que infelizmente a lesão acabou interrompida. Teve a chegada do Nailor, também, que foi muito bem, ele ficou com a posição e estou batalhando para conseguir meu espaço novamente, opinou Lucas, que tem 12 jogos com a camisa bicolor nesta temporada. Estou focado totalmente na Copa Verde, que é um torneio muito importante. Então não tenho pensado ainda em 2023. Quero viver 100% da Copa Verde para conquistar o título. Para a carreira, título é sempre importante. Eu quero gravar meu nome na história do Paissandu, que é um time habituado a estar sempre vencendo e vamos tentar conquistar este campeonato para não terminar o ano em branco, concluiu o Lucas Costa. Acompanhe a cobertura completa da participação do Paissandu na Copa Verde aqui pelo canal Info Paissandu TV. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul.